Ei, Tuxi, vamos para o turno azul? Claro, é você a quem manda, Rússi. Do que você está aprontando? Estamos indo para a febeira, lá para o turno azul. Quer também? Mas é claro que eu quero. Perfeito! Legal, está decidido. Então, eu vou também. Bem-vindo à pedreira. A pedreira é alminando esse cavão para ir andando e fazendo uma descida por ele. Uau! Tudo vai por ali uma descida. Parece sensacional. É pretérito. E as palestras são para vós animais. Que é igual ao safari? Muitos animais para conhecer? Sim, Rússi. Os safaris insetos têm muitos animais para conhecer. Vem os safaris são os outros animais. Os outros animais que conhecem, é só ver muitos animais em uma visão. Animais como elefantes, girafas, zebras e mamustes são os animais da África. Os outros animais, como ovelhas, zoninhas, minhocas e besouros, são safaris insetos. Os animais de suas casas, como esquilos, papagaios, aves, tucanos, são os animais de suas casas. Existem muitos animais na África, safaris insetos e os animais de suas casas. Tem muitos animais na nossa rua. Podem usar seu telescópio e procurar por outros animais se quiser. Pode ser bom. Obrigada por me ajudar nesse passeio. Esse passeio parece muito melhor.